Criar a galinha, plantar as hortinhas, coentro, cebolinha, que tem ali perto da casa, não precisa comprar. Para temperar a galinha não precisa comprar nem pimenta, nem coentro, nem cebola. Para cozinhar a fava e o mangalô também não precisa, que já tem aqui na roça tudo. É só catar e comer. Tira a palha, lasca ela, distala, bota para secar, depois corta, trança, apara, tira as varas, rapa, faz a ponta e aí a cunha tudo e leva para vender. Naquele tempo era muito barato, mas hoje é dez reais uma. Era quanto naquele tempo? Cinquenta centavos ou dez. Então todo esse sacrifício, esse trabalho para vender uma dúzia para comprar uma quarta de farinha.